Olá, quarto ano, tudo bem? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso conteúdo da aula de história, tá bom? Então, abra o seu livro didático, dando continuidade aos estudos, lá no módulo 3, página 256, O Ciclo da Borracha. Esse texto a Tia Alessandra vai ler agora, e na nossa aula online nós vamos dialogar sobre ele e já vamos dar continuidade a partir do próximo tópico, tá bom? Então, me acompanha aí com a leitura aí na sua casa. O Ciclo da Borracha. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Entre esses produtos está o latex, substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir borracha natural. No fim do século XIX, o latex passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. O auge da exploração do latex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ficou conhecido como Ciclo da Borracha. Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país, com o objetivo de trabalhar na extração do latex. A maior parte dessas pessoas vinha da região nordeste do Brasil. Leia o texto a seguir. Então, essa parte aqui de baixo vai explicar melhor. Então, vamos lá. As repetidas secas que ocorreram ao final da década de 1870 estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia. Estimativas da época calculam entre 250 e 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 e 1920. Como nós já demos início a esse conteúdo, nós já falamos sobre essa vinda das pessoas, esse deslocamento. O que é? A prioridade desse deslocamento é o quê? Em busca de melhores condições de vida, como o texto falou para nós agora. Então, quando eles descobriram esse latex, eles já viram com uma margem de emprego, de lucro. E aí já vieram várias pessoas para trabalhar nessa área, porque a renda estava em auge, relacionado ao latex. Então, na nossa aula online, nós vamos dar continuidade, vamos ler o tópico A Vida em Meio à Mata. Em seguida, temos as atividades da página 258. Só que a gente não para por aí. Nós vamos realizar as atividades da página 258, vamos dar continuidade aos estudos até a página 272. Tá bom? Então, um beijo para vocês, quarto ano. Aguardo vocês a nossa aula lá no Zoom. E tchau, tchau. Até lá! Tchau, tchau.